Como foi a origem de um alguém, só pretensão, mas de um monstro também será Um coração e mente aberta, pronto pra se apolar, pois já não me resta ninguém No seu caminho por tudo, você espera no final alguma coisa a lucrar De forma justa eu vou dizer que busque mais memórias para em quem se encontrar E nos seus sonhos não se desespere, mesmo que você saiba expressar o que sentiu Mostra em palavras aquilo que machucou As trevas afastem, as trevas afastem, quando a noite cai não sabemos o que encontrar A festa era em sua frente, o alguém que o fará recansar, tudo o que já passou Ainda não para, há muito facilidade, desde o nascimento Vem vivendo como se houvesse algo que o amor desculou Mas não há nada que poderá mudar o rumo desse destino que escolheu E você irá correr, mesmo que possa se machucar Seguindo em direção, o mundo te chamou As trevas afastem, as trevas afastem, quando a noite cai não sabemos o que encontrar A festa era em sua frente, o alguém que o fará recansar, tudo o que já passou Ainda não para, há muito facilidade, desde o nascimento